E aí, cariocas! Eu sou Mônica Bittencourt e eu fui convidada junto com o Jeitinho Carioca para conferir mais uma edição do Rio Gastronomia, esse evento que já entrou para o calendário oficial da cidade. Então vamos comigo? Vamos lá conferir! Esse ano, o Rio Gastronomia conta com mais dias. Acontece de quinta a domingo e vai rolar aí até dia 1º de setembro. O valor do ingresso solidário está variando de R$ 65 a R$ 80, dependendo do dia. E como é em todo ano, o Rio Gastronomia junta no mesmo lugar restaurantes consagrados e também restaurantes mais populares, porém não menos gostosos, né? Bom, para abrir os trabalhos eu pedi uma entrada na Báboa Hosteria. Eu pedi uma porção de bolinho de risoto de cogumelo com grana padano. Então, vamos provar. Vamos ver. Gente, muito maravilhoso! Sério, eu amei! E agora eu peguei aqui um ceviche clássico, que é o prato Globo 100 anos, escolhido pela Lima Cozinha Peruana. O prato Globo, todos os restaurantes criaram um prato com preço fixo de R$ 30, Então, esse é o prato Globo do Lima Cozinha Peruana e eu vou provar. Eu amo ceviche, tá uma delícia! E para o prato principal, eu resolvi escolher um nhoque de mandioquinha com polvo do Maguji. Vamos provar! E como a gente já sabe, o Rio Gastronomia não se trata só de comida. Tem a famosa Roda Gigante e shows com artistas consagrados, como Maria Rita, Diogo Nogueira, Xande de Pilares e muitos outros. É só conferir aqui na legenda as datas de cada show. E aproveita para dar aquela moral aí para a gente, deixa seu like e comenta no vídeo. Valeu, até a próxima! E aí E aí